Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família Espero que essa semana tenha sido vantajosa pra vocês, teve bandeira de ferro Então, hoje, que é sexta-feira, eu vou finalmente fazer o vídeo de perks que você pode reforjar suas armas da bandeira de ferro Por que eu demorei? Porque a maioria do pessoal trabalha, então não conseguiu chegar no rank 4, 5 ainda pra comprar as armas Eu mesmo não cheguei, porque eu já tenho essas armas e da DLC passada, que eram muito melhores Então, o que a gente tem esse mês na bandeira de ferro? A gente tem a lança de fredite, que é uma sniper de baixa cadência e alto impacto E a gente tem a corrente de timor E vamos lá, eu joguei muito, né? Eu tenho uma aqui, uma corrente de timor aqui, que eu uso pro PVE Então, é bem diferente da configuração que eu usaria no PVP E eu tenho a lança de fredite, que eu reforgei agora, tem pouco tempo E tô upando ela de novo, né? Combatedor de campo e final round E... estabilidade, isso aqui é pro PVP, né? E esse é pro PVP Então, eu quero dar dicas do que você pode reforjar e querer da sua lança de fredite atual E da sua corrente de timor atual, que ela não vai ter o mesmo perk de antigamente, né? Da sniper, a lança de fredite, o que a gente tem aqui? O cartucho palhaço É, ele é muito bom, porque você mata alguém, você recarrega e ele tem a chance de ter um magazine maior, né? De 3 e pra 4 Então, essa sniper aqui, ela tá muito boa Por quê? Ela já tem um alcance aqui, o range dela é bem alto Então, se você colocar essa mira aqui Ela vai te dar um pouquinho menos de alcance, mas vai te dar uma estabilidade, uma recarga maior E se você colocar aqui, esse perk, você vai ter mais estabilidade aí Então, você vai corrigir o lance de estabilidade dela, que é muito bom Esse perk aqui, que é mais fácil de mirar quando você tá sobre fogo, né? Tão atirando em você, é um desperdício, ele não vale pra nada Tá? Então... É... mas ela tá boa desse jeito, cara Por incrível que pareça, ela veio muito boa É... não tem, acho que o que mudar muito aqui, sabe? Aqui tá boa, cara, a estabilidade vai ficar boa Eu não ligo tanto pra estabilidade dela, por ela ter o rate of fire bem baixo Mas aqui, ela tá valendo a pena sim É... vai ter uma estabilidade bem boa É um cartucho palhaço, você pode conseguir também Aquele perk que quando você mata, você tem a chance de retornar munição Que são perks legais aqui pra sua lança de Fredit Ela já tá legal aqui, então não tem o que reforjar Só se você quiser reforjar, manter esse perk aqui E... esse... e tirar esse, né? Você pode conseguir o... acho que o Double Down aqui Que é o que você mata alguém e tem a chance de voltar munição no seu carregador A Corrente de Timor Ela é total pro PVP, tá? Agora uma coisa engraçada Que você pode conseguir nela Você pode conseguir aqui a última bala dá mais dano E sorte na câmara Graças a essa DLC Então... é... esse perk aqui, ele é bem inútil pro PVP O que eu percebi pro... pro Crisol, né? Pra não falar PVP de novo e ficar um puta que pariu A estabilidade dela é muito baixa Mesmo a cadência sendo baixa também A estabilidade é uma porcaria, cara Então no PVP você precisa desse perk aqui De estabilidade Então se você tem esse perk Pra aumentar sua estabilidade Vai cair teu número de munição Acho que pra 5 ou 6, não lembro E... você colocar aqui O último tiro dá mais dano E a sorte na câmara Cara... você tem uma mini Hulk Moon Talvez até melhor, cara Porque ela vai ter 5 balas e... Um dano absurdo, cara O impacto dela é muito alto Vou até comparar aqui Com a minha Hulk Moon Olha só Ela tem muito mais impacto Ela é uma arma boa, cara Eu tenho essa aqui focada no PVE, né? Então ela tem aqui Munição perfurador de armadura Ele tem... Voltar pro carregador, né? Quando eu mato alguém Ele tem chance de voltar Ele tem aqui pra carregar mais rápido, né? Não é o fora da lei Mas quando eu mato alguém Ele carrega mais rápido Então... São armas boas, cara Lança de Fredita, infelizmente Vocês não vão conseguir ter uma maravilha dessa aqui Com o batedor de campo Com o final round Mas ela tá ok, cara Ela é boa Ela é bem... O impacto dela é bem parecido Com a... A... Martelo Negro, olha só Bem parecido mesmo Só que a Martelo Negro tem muito mais estabilidade Mas... Se você comprar Do jeito que ela tá aqui Ela vai ficar com a estabilidade No talo também Que é o que eu vou fazer, né? Eu tô chegando no rank 4 Aqui tô jogando pouca bandeira de ferro Chegar no 4 eu vou comprar A corrente de timor Talvez eu compre Dependendo do quanto eu jogar No final de semana Bom... Sobre o torso aqui Eu comprei só pra ter Mas eu não uso Shotgun Eu também quase não uso Fuzil de batedor Eu tenho uma bota Que carrega mais munição De arma pesada E fuzil de batedor Capacete Esse aqui eu recomendo Que vai te aumentar A velocidade do seu ataque Corpo a corpo E mais energia de Coisa que não são Que não são Que não é guardião Então... Ok Não tem nada demais Nada muito bom Aqui não na bandeira de ferro Só as armas mesmo A armadura, cara Você consegue melhor em facção Se você for olhar A órbita morta Se você for olhar A nova monarquia Você vai conseguir Coisa melhor Então essa é a minha dica Sobre perks Você pode conseguir Na sua corrente de timor Ou na sua lança de fredite Foi o que eu falei Eu demorei pro pessoal Ter tempo de chegar no rank Pra... Não Pra comprar as armas Então é isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês E... Um abraço Tchau 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 Tchau